E aí meus amigos, vamos de marcha trabalhar? Como que vocês estão? Iniciando mais um videozão aqui no canal, certo meus amigos? Mano, eu tô agoniado pra mim poder finalizar essa motorizada e pinzão, só que me enrola, só, não, vamos ajeitar isso tudo de primeiro, isso, isso e aquilo Hoje que ele tá lá embaixo resolvendo uns negocinhos, eu já vou aproveitar pra me tacar a marcha nessa bike aqui que eu quero tá finalizando Ela hoje, certo meus amigos? Aproveitar que tem uns escapamentinhos dimensionados lá, né fio? Já vou grudar um pra ela, cê já sabe qual que é o procedimento E vamos tacar a marcha pra gente finalizar essa bike, certo meus parceiros? Dá só uma olhada no coração da bichona, mano, olha só o tamanho, fio Carburadorzão cosmo que a gente jogou nela, pega só a visão, mano, motorzão de 110, tem que ter um carburadorzão monstro, né tropa? Não tem jeito, mano, já joguei o carburador no lugar, os freios já tá regulados, que nem vocês acompanham, aquele deubinzão já regulou Só falta eu esticar a corrente, preciso trazer o tecniu também pra poder ajeitar aqui o esticador, alinhar ele, mas eu já passei a corrente Os freios já estão regulados, já tudo bonitinho no lugar, a única coisa que tá faltando mesmo, passar o cabo, certo meus parceiros? Do carburadorzão cosmo, ó, já até desmontei tudo aqui, pra mim, que eu vou tá fazendo esse trampo agora, certo? Vamos tirar um pedacinho do cabo ali, vamos cortar um pedacinho dele, vamos ajeitar, deixar a baicona no prum, pra depois a gente poder tá colocando o escapezão dimensionado, certo? E ontem cês acompanhou, mano? A gente colocou todas as ferramentas aqui no painel, ficou bonitão, só que hoje, fio, nós já tiramos tudo de novo, mano Olha aí, Binzão tá fazendo eu trabalhar duas vezes, mano, não tem jeito, mas a importância é que o estúdio tá ficando top, mano E hoje a gente tirou pra quê? Busquei esses dois tijolos aqui pro meio da rua, que é pra gente colocar a bancada aqui em cima, poder tá tirando a medida pra furar e subir ela Que nem o Binzão explicou no vídeo passado, então já busquei esses dois tijolos pra gente deixar ela apoiada, pra poder tirar as medidas, fazer a marcação ali pra poder tá furando a parede Depois a gente também tem que cortar essa borracha aqui, ó, tá vendo que ela, ó, já comprei direto com sobra, que a gente vai tá usando ela Então depois a gente vai cortar, prender a morça no lugar também, depois de pendurar a ferramenta tudo de novo do jeitinho que tava Jogar os tapetão de borracha no chão, pra ajeitar o suporte, certo? Colocamos o ventilador também, só que aí, colocou o ventilador, enroscou coisa ali e caiu as três lâmpadas aqui, Binzão puxou sem querer, caiu as três lâmpadas Depois a gente vai ter que prender elas de novo, vai dar mó trabalheira Por enquanto estamos só com essas três aqui e a do ventilador que é meio fraquinha, certo? Mas já tá dando pra gravar, acredito eu que esteja numa iluminação da hora aí, que tá de dia, né, tropa? Então vamos meter machas sem muita enrolação, vamos finalizar essa baicona Já deixa o like pra fortalecer nós, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos E mesmo nesse clima de reforma, estamos nos empenhando aí, certo meus parceiros? Pra não deixar faltar conteúdo pra vocês e também atualizando vocês da nossa reforma, né mano? Tem muita gente que gosta de acompanhar toda essa resenha e vamos que vamos de macho então Finalizar essa bichona, que eu vou tá fazendo uma paradinha especial com ela, vocês vão gostar, certo? É pra ajudar vocês e também, nossa ação, primeiro link na descrição do vídeo Na data que eu tô gravando o vídeo, já foi 52% vendido Porém, talvez quando o vídeo for pro ar, já vai ter vendido mais números ainda Já vai ter subido a porcentagem, então seja rápido, mete macha Apenas dois centavinhos pra você levar uma bike motorizada e vários bilhetes premiados, certo? Bora! Vamos de macho aí, finalizar a instalação desse carburadorzão, ó Já tô com o cabinho aqui, já fiz o acabamentinho nele, tá vendo? A gente fez lá embaixo, né? Desmontei tudo certinho, já vamos fazer a instalação Esse carburador aqui, troca, como ele era um carburador que tava na minha baiquinha rosa Ele já tá tudo reguladinho, mano Ou seja, é só passar o cabo mesmo, cortar, colocar o quebra galha aqui em cima, adaptar tudo certinho Montar de volta, fio, que o bichão já vai berrar daquele modelão Também já vou tá desenrolando o escapamento aqui, ó Com o bichão poder adaptar Que essa saída aqui é igual a do kitzinho de 85 Então a gente vai ter que tá adaptando aí a saída do escapamento Pra gente poder jogar o dimensionadão Depois já vou alinhar aqui, tudo bonitinho Esticar essa corrente E é só botar a bichona pra berrar nas pistas E mano, que pai que louco Essa daqui me surpreendeu, hein? Também chegou umas peças, umas cores novas, mano Lá na oficina pra mim montar um projetão diferenciado Enfim, vocês vão gostar Vamos finalizar essa daqui primeiro Depois nós falamos dos futuros projetos, certo? Vou dar uma pausezinha aqui E logo eu volto com vocês Aí meus amigos Acompanhe o padrão Cabinho reduzido, certo? Tirei um pedacinho do cabo Fiz a medida Olha ali o pedaço no chão do... Que sobrou, né? Fiz a medida Cabo reduzido pra ele não ficar grandão Certo? Quebra galho instalado, ó Sem rebarba Na medida certinha Agora é só colocar o unho mesmo Ou o pezinho, né, troca Apertar e macha, filho Vai que... Será que ficou padrão? Não sei se eu vou conseguir girar ele com a mão, ó Tá meio ruim girar com a mão Mas eu vou fechar ele aqui Eu já volto pra me mostrar Preciso padrão do trampo que ficou aqui O pedacinho que eu ranquei, ó O pedacinho que eu reduzi da capa Vamos pro top, meus parceiros Acompanha Aí, meus amigos Acompanha o padrão, ó Punho preso, ó Tá vendo? Molinho, filho Tá pegando a visão Padrão Cê tá doido Cabo curtinho, ó Coladinho no quadro Cabinho curtinho aqui também na frente Regulagem no mínimo Tudo com a regulagenzinha no mínimo, filho Padrãozinho Do jeito que nós gostamos, ó Cê é louco Sem pegar nada e nem ninguém Ave Maria Essa tá ficando a pura, hein, meus amigos? Vamos pular pra corrente agora Finalizar no escape Depois é marcha pras ruas Cá danadona, hein? Vambora Isso aí já sabe como que funciona Pós-expediente, né, Binzão? Tá lento no estúdio Olha aí Já recortamos a borracha, ó Fizemos o trampo Vamos tá instalando agora a morsa, né Ficou por muito tempo solta Mas vamos ajeitar Subimos o painel Preso na parede Olha aí Com espação embaixo agora Pra poder trabalhar Colocar umas caixinhas de peça Enfim Várias opções aí Que dá pra tá fazendo Borracha medidinha Certinha E instalada Certo, meus amigos? Vamos pra instalação da morsa agora, mano Colocar a bichona aqui no lugar Tirar as medidas, né, Binzão? Isso aí E tá ficando top, hein, mano? Próximo passo agora É a gente pular pra limpeza, né, Linho? Deu uma varrida boa aqui Mas ainda nos cantinhos tem bastante areia Então jogar uma água mesmo Passar um pano Pra depois já chegar com os tapetes de borracha Jogar eles Pra eles vão que já vai até colando no chão Vamos fechar o chão todo De tapete de borracha Depois colocar O... Qual que é o nome dele mesmo, Binzão? Esqueci O elevador Vamos colocar o elevador Aí a gente vai vir com o compressor Vai subir ele Regular na altura certinho Depois tem o trampo ali da frente Pra gente poder tá fazendo também Vamos colocar a chapa traseira aqui dele O trem vai ficar top, hein, meus amigos? Vamos acompanhando Tirar as medidas agora Colocar a gaveta pra poder tirar as medidas De onde que vai ficar certinho Os ganchinhos Deixar alguns de pendurado Eu acho que enquanto o Binzão vai furando aqui Eu já vou ele pendurando as chaves Ajeitando certinho Mano Tá ficando dos sonhos, hein, mano? Tá ficando top, hein? Aí, 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 já era Ficou bom Aí, ó, assim É, assim mesmo Já era, assim Ficou top É macho, meus amigos Vamos pra furação aqui agora Enquanto isso Já vou ir te pendurando as chaves E o estúdiozão Vai ficar top, hein, mano? Então é macho, meus amigos Estamos juntão Já deixa aqui like Se inscreve no canal Não perca os próximos vídeos E não se esqueça de participar Da nossa ação Primeiro link na descrição do vídeo Fechou? Apenas dois centavinhos Com o Correio Motorizado Azul E diversos outros prêmios De bilhete premiado Vamos de macho Nos trabalhos Aí, ó A quantidade de bolacha Que a gente criou Que aqui é trem Bem fio Vambora Vambora